Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Quando um time joga fora de casa e empata, é comum dizermos que esse time ganhou um ponto. Mas no 2x2 de ontem no Lancha Filho em Franca, na abertura do Campeonato Paulista da Série A3, o Independente perdeu dois pontos. A torcida galista marcou o território. Para se ter uma ideia, o Independente era para golear ainda no primeiro tempo. Tamanha facilidade encontrada. Logo aos três minutos, Dário serviu Anderson, que chutou cruzado para a defesa de Raul. Dois minutos depois, escanteio cobrado por Cleitinho e o zagueiro Denner cabeceia para fora. Aos dez minutos, após levantamento de Cleitinho, Xandão em condição, manda por cima do gol. Aos doze, de novo Cleitinho. Chute da entrada na área e defesa em dois tempos de Raul. Olha só o goleiro da Francana quase se complicando. Quando o Alvinegro estava próximo do gol, por pouco não foi surpreendido nesta tabela. Veja que defesa de Kleber no chute de Heitor. Na finalização de Bruno Sacomani, a bola passa rente à trave. Aos 30 minutos, um lance incrível. Anderson cruza para Negueba e o goleiro Raul faz um milagre. De tanto insistir, e de forma merecida, o Galo sai na frente. Após escanteio cobrado por Cleitinho, ninguém da defesa da Francana corta e Dário confere. 1 a 0. A Francana não se abate. E aos 42 minutos, após escanteio cobrado por Hickson, o zagueiro Diego precisa finalizar duas vezes até vencer o goleiro Kleber. 1 a 1. Tudo igual no Lancha Filho. E por incrível que pareça, quase o time da casa virou aos 45, quando o Hickson levantou para a área e ninguém da Francana completou. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cleitinho recebe de Negueba e cruza na cabeça de Dário. 2 a 1 independente e o segundo gol do goleador na partida. O primeiro tempo foi tão eletrizante que aos 48 minutos, Hickson arrisca de fora da área e a bola lambe a trave de Kleber. Vem o segundo tempo e o independente continua perdendo boas oportunidades. Na cobrança do escanteio, desvio de Alisson que assusta o goleiro Raul. Aos 13 minutos, um contra-ataque gigante do Galo. Anderson recebe de Dário, corta o marcador e bate para a defesa de Raul. Cleitinho pega a sobra e perde o gol. Que chance! Aliás, neste lance, Anderson sofre contusão e deixa a partida. Aos 17 minutos, um lance de muita infelicidade do zagueiro Denner. Ao tentar cortar, o becão espana para trás, nos pés de Tainan, 2 a 2. A partir daí, só deu feiticeira. Xandão salva o independente na finalização de Van Nilsson. O Galo volta a incomodar o time da casa com esse chute de Negueba. Em seguida, puxeta de Xandão por cima do gol. Aos 31 minutos, Heitor finaliza para outra boa intervenção de Kleber. Agora Xandão cruza e Denner cabeceia nas mãos de Raul. No cruzamento de Negueba, Luciano Pintinho cabeceia para fora. Mais independente e de falta, Bruno Sacomani cobra no meio do gol. O Galo se fecha na defesa para garantir o empate. Deu tempo ainda de Luciano Pintinho do Independente e Diego da Francana serem expulsos de campo após trocarem empurrões no meio de campo. Fim de jogo em Franca e empate por 2 a 2. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Pradão, o Galo receberá o Tupan. Cleitinho, por aquilo que o Galo jogou no primeiro tempo, merecia sair de Franca com a vitória, né? Com certeza, o time vem criando boas oportunidades aí no jogo, mas a gente sabe que é começo do trabalho, a gente tem muito a melhorar e espero na quinta-feira com o Tupan a gente saia feliz e que a gente jogue melhor. Eu nunca vi um jogador de futebol bater tanto escanteio em uma partida como você bateu em Franca. Me fale sobre isso. É, acho que é porque a equipe cria bastante, né? Aí acaba que dificultando para os adversários. E a tendência é melhorar e uma hora a gente vai encaixar e vamos fazer um gol de boa parada aí. E um detalhe, né? As principais jogadas do Independente saíram pelo seu setor, pelo lado direito do ataque do Galo. Vai ser sempre assim no campeonato? A gente tem que variar, né? Acho que é o posicionamento, às vezes eu fico trocando de posição com o Negueva, o professor dá liberdade para a gente e a gente agora é trabalhar, descansar para poder fazer quinta-feira um bom jogo em casa. E por que o Galo não reeditou o bom futebol no primeiro tempo, na segunda etapa do jogo? Acho que é porque é mais desespero da equipe adversária, perdendo dentro de casa. É normal, a gente sabia que ia tomar uma pressãozinha deles ali, mas agora é caprichar para poder melhorar contra os próximos adversários e matar. Enfim, um ponto conquistado fora de casa sempre é bem-vindo. Com certeza, a gente veio para buscar vitória, mas um ponto é importante. Num campeonato longo como esse, pontuar fora de casa é importante. Dário, 2x2 o empate foi bom, mas por aquilo que vocês jogaram no primeiro tempo, o Galo mereceu sair com a vitória de Franca, você não acha? Sim, com certeza, acho que nosso time jogou para vencer e a gente veio com esse propósito mesmo. Criamos bastante oportunidade ali, infelizmente não matamos o jogo. Infelizmente o jogo ficou um pouco bagunçado, muita briga ali no meio do campo, o juiz se perdeu um pouquinho. Mas temos que valorizar, foi um ponto, um ponto fora de casa, agora temos um jogo em casa e temos que ir lá e fazer nossos três pontos lá dentro. E por que o Galo não matou o jogo no primeiro tempo? Faltou entrosamento na sua opinião? Não, é estreia, primeiro jogo, acho que a gente tem que continuar trabalhando mesmo, ter mais tranquilidade ali na hora que chegar para fazer e fazer o gol. Acho que no segundo tempo também a gente teve duas oportunidades ali e acabamos não ponhando para dentro. Infelizmente tomamos o gol aqui na falha nossa, mas é corrigir os erros aí para trabalhar e se Deus quiser em casa fazer nossos três pontos. Estreiar num campeonato fazendo dois gols sempre é bom, né? Lógico, ainda mais para o atacante, né? Acho que é válido bastante e se Deus quiser aí continuar marcando aí para cada vez mais ajudar o Galo. Noite do Fado no Manjá do Marquês. Cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri